Que espírito, espírito de artista, condiz o nome do mundo que a conheceu, uma certa graça pavimentada pela assentoção italiana que não existava diante de palavras cruas e saltava a pé juntos por cima da honestidade. Por exemplo, os bastos meses de 1807 a 1814, as coisas caminham assim, a Graciela recebe só do imperador 70 mil francos por ano, fora o que recebe do público, este com os anos vai sendo menos antes e esta vez se solicitai anos em novembro de 1813, quando a posta é posta, ensina com grande abraço. A obra Horácio e Corécio de Sima Rosa, mas o teatro da corte é sempre o mesmo êxito, embora a cantora se aproxime dos quarenta anos, são sempre as mesmas atenções do imperador, essas mesmas generosidades. Todavia, ela não se julga obrigada a gratidão e depois da queda do império, ou porquê de vez em necessidade, decidiram? Pois tinha o vício do jogo, ou porquê a sua paixão fosse ligar-se aos homens célebres e afiçuelos? Assim, cantou e fez mais ainda do que cantar para o duque de Wellington, Ernest tinha uma espécie de mania, ou gostar de comer os restos deixados por Napoleon, para ele fazer um retrato que David, ao qual ele respondeu que só pintava história, mas feliz com a gracina e teve aos menos para a cantora e para a mate, com os seus quarenta e dois anos, mas a cigarra tem porventura a obrigação de ter alma. 8. As atrizes A Graciele era uma ave de passagem, e, embora Josephine tivesse concebido silvestre em sua inquietação, foi breve, mas os aposentos secretos das filharias viram outras mulheres de teatro, cujas visitas mais frequentes podiam tomar o caráter de hábito, com certeza que não era motivo para o menor receio, eram reparidas e mulheres de virtude meriocas, e cujas bonaparte não podia afeiçoar-se, e a quem pedia simplesmente que fossem formosas e amáveis. 9. Durante o tempo muito curto que eles consagravam, mais bastava, eles viram para Josephine, a qual estava sempre com a mão nos forórios, sem assustar ao ponto de perder a cabeça e por correr os corredores e as escadas, de vê-la no mal, perseguida pela ideia de surpreender-nos, de fazer alguma cena de efeito, de confundir plenamente Bonaparte e de ficar cheia de razão. 10. Se não fosse Josephine ignorar-se, e a maior parte dessas anadotas é ela, quem as descobre, quem as conta, quem as divulga, é caso de necessidade, quem as inventa, porque nessas coisas ninguém é mais mentiroso do que ela, contudo, qualquer que seja a benaridade deles. 10. Napoleão viveu esses romances de um quarto da hora, isso é o bastante para que devamos para eles, porque aí se encontram certas noções do seu caráter, que debate. 11. Se procurariam d'outra parte, afora a gracinha, e talvez metem um brecho tão feio que atribuiria. 11. Pai, seria um gracioso se nele o libertante não pudesse ter sido um momento subjocado pelo poder, e pela ternura expressiva da trágica lírica que o mais brilhantemente encarnou. 11. Deido, aceste e avesta afora essas duas, mas nenhuma cantora, nenhuma dançarina, e contudo, esse é o tempo em que as dançarinas estão mais em moda, em que Clotilde paga por mil francos por mês pelo príncipe Pignatelli, 11. Veio o Almirante Mazzarido oferecer ele quatrocentos mil francos e sobrelaziando-o em que Bogatini, 11. Aceitando de todas as mãos e fazendo escrúpulos em desprezar as maternidades frutiferas, 11. Acumula os milhões para os seus descendentes, dos quais fará assim partidos inteiramente desde a Javés. 11. Também nenhuma comediante, nem Mademoiselle Mars, a qual em verdade não era nada bonita nos seus comércios, 12. E de quem se disse é uma ameixa sem carne. 12. Nem Mademoiselle devia a incomparável sobreta cujo rosto é fresca com o espírito que ela realmente tem, 13. E que, não obstante, isso não há uma vez uma palavra para dizer quando, em uma caçada de passagem, o imperador, ele dirige o frasso enviável, 13. Nem Mademoiselle Mars, o qual sempre é bom dizê-lo, está muito entretido com Luciano Bonaparte, nem Mademoiselle Grom, que fez a felicidade de José. 13. Talvez Madame Levera, em 1808, quando, depois de uma representação única, 14. Quem se incluiu é, por ordem superior, nomeada Societária. 14. Com certeza que não foi o Sr. Remusá, superintendente dos espetáculos que contribuiu para a sua admissão, 14. Ele que, apesar das vontades das ordens e até mesmo dos secretos do imperador, 14. Temou, posteriormente, em persegui-la, quem foi, então? 14. Demais. Era verdadeiramente deliciosa, de uma graça, de uma carratice, de um esplendor de forma altura que tornava superiormente apeteciável. 15. Pouco talento ainda, mas isso que aportava. 15. Se Napoleão teve por ele uma fantasia que não é certa, foi única. 16. Por natureza, por temperamento e por escolha. 17. São as trágicas que ele se dirige. 17. A razão. 17. A razão.